O parceiro Dilcinho, Sérgio Jonas Esticado, a melhor campanha do Brasil Quem dera, se depois de ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim, você na sua casa longe de mim Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu, eu não brigava nunca mais, pra gente viver em paz Começamos discutir, me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí na portaria, e pede então pro seu Francisco liberar E o olho do paredão, pra gente conversar Viver músicas Agora o tempo já passou, e a cabeça esfriou Tô indo aí pra ti, me desculpa amor, desculpa Agora a poeira baixou, e se teve quem errou Tô indo aí pra ti, me desculpa amor, desculpa Me desculpa, eu já abri meu coração Agora tá na sua mão, prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir, me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí na portaria, e pede então pro seu Francisco liberar Agora o tempo já passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra ti, me desculpa amor, desculpa Agora a poeira baixou, e se teve quem errou Tô indo aí pra ti, me desculpa amor Me desculpa Agora o tempo já passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra ti, me desculpa amor, desculpa Menininho divulgações Bora meu capitão Daniel Zitrajano Me desculpa amor, me desculpa Eu já abri meu coração, agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração